Vou mostrar uma caixa pra vocês de produtos de cabelo e um look Uai, o mesmo kit que eu recebi no evento que eu fui E aí poderosa, tá preparada pra essa novidade babadeira? Fala comigo sua top, tudo bem bem bem? Tudo bem meu bem? Eu sou a Paula Letícia e se você já me conhece deixa aquele like e compartilha esse vídeo com as amigas no whatsapp Se você não me conhece inscreva-se nesse canal e ative as notificações que aqui só tem dica top Inclusive o vídeo de hoje tá recheado de coisas top No vídeo de hoje é vídeo de recebidos, eu recebi looks pre-cises e também recebi vários produtos de Dona Embeleze E falando em Dona Embeleze eu não posso deixar de falar que a gente tem um cupom especial com desconto Pra você que quer comprar lá no site embeleze.com É só usar o cupom Paula Letícia oficial que você ganha o seu descontão Então como a gente tem look e produtos de cabelo, vamos fazendo assim Eu vou mostrar uma caixa pra vocês de produtos de cabelo e um look, ok? Então vamos lá, porque a gente tem o mesmo número de coisas Primeira caixa de Dona Embeleze, a gente já tem o que? Uma linda necessaire, maravilhosa, que eu vou usar com toda certeza Porque tem super a ver, olha, super a ver comigo até As cores harmonizam aqui, tá vendo? Olha que linda Dá na tua cor, gente E dentro veio uma cartinha Um saquinho E Um copinho Ai, o mesmo kit que eu recebi no evento que eu fui Eu mostrei aqui no canal Se você ainda não viu, assiste o lançamento da Natucô Ai, eu ganhei outro conjunto, gente Que bom, que legal Porque assim, eu fiquei apaixonada por esse conjunto, ó Deixa eu ler aqui pra vocês, pra mim já mostrar pra vocês melhor Falar sobre isso E aí, poderosa Tá preparada pra essa novidade babadeira? A Embeleze não para de inovar E estamos lançando a nova tintura Natucô Que vem com uma campanha super linda Onde vamos colocar todo mundo a mostrar qual a sua natureza Amei Topa entrar nessa com a gente? Ai, claro que eu topo, super amei Ainda mais, né? Agora que vocês estão vendo aí Que a gente tá com todo esse visual novo E tá super combinando, ó Eu já tinha feito a minha identidade visual Que eu queria nova E aí, quando eu vi lá no lançamento da Natucô A Natucô, eu falei Mano do céu Nossa, que incrível Porque Eu tô nessa pegada tropical Vocês vão saber depois porquê Eu juro que eu conto pra vocês Mas é uma coisa interior E eu vou contar depois, tá? Esse vídeo não é pra isso Porque se deixar, menina Eu vou falando aqui O vídeo fica com uma hora Então vamos lá Ó Vem um saquinho com canudinhos Pra nos inspirar o que? É salvar a natureza Eu amei isso aqui, gente Isso aqui é muito, muito top Muito top Muito obrigada Tá bom, Embeleze? Eu amei Veio também as Natucôres, ó Veio as cores de Natucô Então Já estou vendo que temos 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 Vamos ter sorteio Porque veio, ó Natucô Maravilhosa Para ruivas Ó Veio Preto tabaco Veio dois pretos tabaco Vem o louro, gente Natucô Louro E o preto tabaco Ai, gente Fica de olho Porque, claro Que eu não vou usar o louro Então eu vou sortear, né A ruiva também não Então Fica antes de olho Lá no meu Instagram E no Facebook Agora o look Que eu vou mostrar pra você Gatona É esse look aqui Que eu recebi Da Beats Boutique E eu estou apaixonada Eu usei muito Inclusive fui até Numa viagem com a Embeleza E utilizei ele Durante todos os dias da viagem Ele casava com todos os looks Que eu levei Que é isso aqui, ó Ele é lindo, lindo, lindo Olha esse detalhe, gente Olha esse detalhe E ele estica, ó Sabe? Muito É muito confortável E esquenta também Bastante Então assim Eu super amei Ele veio com um short E olha esse detalhe Aqui, gente Ah, não tá focando Mas, gente Esse botão é maravilhoso E já tem foto De eu utilizando Esse look aqui Lá no Instagram E no Facebook Todos eles É Paula Letícia Top Agora vamos aqui, ó Pra mais uma caixa De Dona Embeleza E claro que eu já dei Uma bisbilhotada Eu abri tudo aqui Pra facilitar Então eu dei uma bisbilhotada E veio O Tá Dominado, gente Que é o lançamento Pras cacheados Mas eu Enesada Uso E uso Muito Meu cabelo Ama Produtos Pra cabelo Cacheados E crespo E esse aqui, gente Vamos ver o que tem nele Aqui Ele tem óleo de rícino Queratina Depantenol, gente Essa família Bomba Bomba Tá dominado Ó Veio shampoo Tratamento Condicionante Veio máscara de pentea E veio Máscara de nutrição Turbinada, gente Eu vou usar com certeza Muito E muito E muito Gente, que bacana Gente, tem uma coisa Que eu utilizava Muito, muito, muito Isso aqui não é novidade Só o shampoo e condicionador Que é novidade Mas esse aqui não é novidade É a reparação total de fio Que é o repositor de massa E pra quem faz química Isso aqui é perfeito, gente Super vale a pena utilizar Ó Vale muito Agora Olha esse short aqui Maravilhoso Da Beats Boutique Também Ele tem um zíper Atrás, ó Que é pra você poder Abrir e passar pelo quadril Porque ele é bem Bem na cinturinha aqui E fica lindo, lindo, lindo Eu ainda não fiz look com ele Mas eu já experimentei Claro que eu experimentei E ele é maravilhoso E olha também Os detalhes, ó As peças delas São muito detalhadas Com acabamento Muito bom Você não vê Um fio Um fio Um fio E esse short Veio com essa blusa Que é um conjunto, tá Olha aqui, ó Ela tem um super decotão Aqui, ó Que parece pequeno Mas não é É um super decotão E eu tô apaixonada Demais Por essa blusa Gente Quero outra De outra cor Dessa blusa Porque ela é muito boa Vamos pra mais uma caixa A última caixa De Dona Embeleze Mais produtos De cabelo E vamos ver O que a gente tem aqui Olha Temos shampoo De hidratação Do Tá Dominado Esse aqui A gente tem Óleo de coco Óleo de amêndas E açúcar Mascavo Gente Também vem a família Completa Shampoo hidratante Máscara de tratamento Condicionador E Máscara de nutrição Gente Essa daqui É pra ondas e cachos E mais uma Pra crespo E crespíssimo Quase que eu erro E Ela tem Óleo de linhaça Óleo de manga E óleo de cenoura E também Veio a família Completa E por último Porém não menos importante Esse vestido Maravilhoso Também Da Beats Boutique Olha Ele é todo preto Ele é de alcinha Gente Olha aqui E Essa alça É super confortável É super confortável Eu utilizo ele Utilizar A sutiã Deixa uma cinturinha Maravilhosa Também E se você Gata Quer ver vídeos De eu provando Look Mostrando pra vocês Os looks Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer pra você O vídeo Se você É como eu É plus size Gostosinha Bonitinha Dessas que dá vontade De apertar Você Pode encontrar Todas essas peças Que eu te mostrei Lá No Instagram Da Beats Boutique E no Facebook Da Beats Boutique Não importa qual seja Que você encontra ela Se você quiser Comprar alguma coisa Na loja E usar O Paula Letícia Top Falar que é minha leitora Que é a leitora Do Paula Letícia Top Que foi indicado Por mim Você ganha Desconto Na tua compra Tá bom A loja Atende Todo o Brasil Aqui no Rio de Janeiro Inclusive Ela consegue Encontrar com você E te entregar em mão Mas Pros outros lugares Ela manda por correio Então é isso Um super beijo Esse foi os recebidos Agora eu vou guardar Tudo aqui Na minha Porta do tesouro Que agora eu não tenho Mais um baú Eu tenho uma porta E se você quiser ver Tour pelos meus produtos Que estão aqui Comenta aqui embaixo Que eu também vou trazer Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto Viu Tchau